No mar Neste tempo alvoroçado Ai Luís Vaz, Luís Vaz Dividido em orações A fazer de sentinela Na gávea das canções Neste mapa dos teus versos Já me perco e reencontro Ninguém teme a tempestade Quando parto ao teu encontro Quando parto ao teu encontro Do naufrágio te salvaste Com a tristeza na mão Ancorado nesta mágoa A rimar com o coração Ai Luís Vaz, Luís Vaz De Índias e Bruxelas A escrever amor e morte Sobre o linho destas velas Sobre o linho destas velas Emigrado te quiseram De Lisboa desterrado Tão amargo, tão distante Pela ausência amordaçado Enganaram-se afinal Que o teu canto foi canela Foi marfim e erva doce Em porões de caravela Em porões de caravela Em porões de caravela Em porões de caravela Em porões de caravela